Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Neste final de semana, dias 24, 25 e 26, que é na segunda-feira, teremos a 12ª rodada do Brasileirão Série A. Brasileirão esse que o Botafogo agradece. O fogão, o Botafogo do meu amigo Souza Júnior, feliz de orelha em orelha e tapando a boca de muita gente que está dizendo que o Botafogo é cavalo paraguaio. Estão queimando a língua, estão mordendo a língua. Vou falar igual o meu parceiro Souza Júnior. Cega eles, vovó. Cega eles. É, maluco. Fogão, muito bem. Obrigado. E o canal Resenha com Magalhães, como de costume sempre que pode, vem dar os seus palpites para a rodada. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e minha religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchato, quando estiver vendo lá, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E mais, três situações rapidinhas aqui, esse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, o primeiro link, é do Zone Play, é por onde eu assisto todos os jogos, assisto esportes, milhares de filmes, documentários, shows, minisséries, é tudo eu assisto pelo Zone Play, tanto em casa quanto pelo celular. Para mim funciona muito bem, por isso eu indico para você, meu amigo que acompanha aqui o canal. Mais uma, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães ou WhatsApp, você tem direito a uma promoção. Você vai lá, clica no seu grupo onde está o Zone Play e pergunta qual é a promoção. E mais uma coisinha, por favor, meu amigo, você que gosta do canal Resenha com Magalhães, inscreva-se no canal, mais da metade não é inscrito. Inscreva-se, é de graça, você vai lá e escreve tranquilinho. Só para você ter ideia, mais da metade da galera que assiste não é inscrito. Se todos fossem inscritos, eu já tinha passado uns 50 mil. Então, dá essa foto para o teu parceiro Magalhães, beleza? Então vamos lá para os jogos e os meus palpites da 12ª rodada. Deixa eu botar aqui a famosa cangalha, botar aqui o aclinho. Bom, está meio sujo, mas dá para enxergar. Vamos lá, galera. Atlético Paranaense Corinthians, sábado, dia 24, 4 horas da tarde. Mando de campo do Furacão. Deixa eu lembrar aqui uma coisa para a galera. No meio da próxima semana, temos Libertadores e Sul-Americano. Alguns times já estão classificados, tipo o Atlético Paranaense, e outros estão disputando ali, quem sabe, um terceiro lugar para tentar chegar na Sul-Americana, que é o caso do Corinthians. Só que o Atlético Paranaense já está classificado para as oitavas de final. Está ali disputando a primeira colocação. Vou até pegar aqui para me dar uma olhadinha melhor. Aqui, vou pegar aqui a classificação. O Atlético Paranaense é o primeiro colocado. Ele está disputando a primeira colocação com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro esse, que é agora do Filipão, que conhece bem o Atlético Paranaense. Não vão se enfrentar, mas é o do Filipão, Atlético Mineiro. Está Atlético Mineiro e Atlético Paranaense brigando pela primeira colocação. Já o Corinthians já está eliminado. O Corinthians tenta ficar na terceira colocação para jogar aquele mata-mata com o segundo lugar da Sul-Americana para ver quem vai para as oitavas de final. Então, na Libertadores, o Corinthians não continua, mas pode continuar na Sul-Americana. Então, ele pode ficar na terceira colocação ali e disputar com o segundo colocado da Sul-Americana e ir para as oitavas de final na Sul-Americana. Então, temos aí, Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Paranaense no meio da tabela, na décima primeira colocação, e o Corinthians na décima quinta colocação com 12 pontos. Para mim, da Atlético Paranaense. Não acho que vão com o time reserva, com o time misto, não acho que vão com o time titular. E para mim, da Atlético Paranaense. Para mim, dá 2x1, Atlético Paranaense, em cima do Corinthians. Sábado também, dia 24, 6h30 da tarde, Fluminense e Bahia. O Bahia vem de um bom triunfo em cima do Palmeiras, de 1x0 em casa, mas o Bahia está na parte de baixo da tabela. O Bahia está na Copa do Brasil, mas não temos Copa do Brasil. Agora, é Sul-Americana e Libertadores. O Bahia não está. Então, o Bahia não tem o que poupar. O Fluminense está na Libertadores. O Fluminense está aqui no grupo D, na primeira colocação, com 9 pontos. Ainda não está definido. O Fluminense ainda não está classificado. Por quê? Porque o River Plate tem 7, o Sporting Cristal tem 7, e o Deus Tron tem 6. Ou seja, todo mundo tem chance. River, Sporting Cristal, pode chegar a 10. Se o Fluminense perdendo, então, o Fluminense ainda não está classificado. Então, o Fluminense tem que jogar a Vera. E o Fluminense não vem bem. O Fluminense não vem bem. Apesar de ter tido a parada de 10 dias, o Fluminense não voltou bem. Não jogou bem contra o Atlético de Fluminense. É um grande jogo. É um grande jogo. O Bahia não vai jogar para cima no Fluminense. Vai jogar no contra-ataque. Isso é nítido. É o que eu imagino. Vai jogar no contra-ataque para tentar empatar, para pelo menos levar um ponto para a Bahia. O Fluminense precisa mostrar algo mais. Cara, o Fluminense, apesar de não estar jogando bem, o jogo ficou mais parelho. Há um tempo atrás, eu ia dizer que o Fluminense era bem favorito. Hoje, não dá para dizer que o Fluminense é bem favorito. Eu não sei se o jogo vai ser no Maracanã ou não. Porque o Maracanã estava interditado. Eu acho que o jogo não vai ser no Maracanã. É, aqui está dizendo que o jogo é no Maracanã. Mas eu não sei, porque eu escutei falar que o que estava interditado, o Maracanã só ia reabrir para o jogo da Libertadores. Não sei se o Fluminense vai jogar no Maracanã, mas o Fluminense joga no rim. Cara, eu vou de Fluminense. Faz um placar apertado. Vai ser um jogo difícil. Para mim, vai ser tipo 1x0 o Fluminense, 2x1, um jogo bem apertado. Se der empate, eu não vou ficar surpreso, não. Mas eu vou de Fluminense. Fluminense vence o jogo, um jogo apertado. 1x0, 2x1, não vejo um placar largo nesse jogo, não. Também no sábado, seis e meia da tarde, Fortaleza e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro está na Libertadores. Está na Libertadores. Está disputando a primeira colocação com o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro é, nesse momento, o quarto colocado, não. O Atlético Mineiro é o quinto colocado com 19 pontos. vende o empate contra o Fluminense. Será que o Atlético Mineiro vai jogar igual jogou contra o Fluminense? Ou já vamos ver o Atlético Mineiro do Sulipão? Eu vou repetir. O Atlético Mineiro que jogou aqui no Rio contra o Fluminense não é o Atlético Mineiro do Sulipão. Esse Atlético Mineiro que jogou pra cacete merecia ter vencido o Sulipão não é o jogo do Sulipão. O jogo do Sulipão é outro. Não se iluda. Esse Atlético Mineiro que jogou contra o Sulipão é mentira. É o Atlético Mineiro dois jogadores. Mas não é o Atlético Mineiro do Sulipão. Acho que a gente vai ver o Atlético Mineiro do Sulipão nesse jogo. Nesse jogo contra o Fortaleza. E o Fortaleza está na Sul-Americana. O Fortaleza já está classificado se não estiver enganado para as oitavas de final e em primeiro lugar. Isso. O Fortaleza já está classificado com 12 pontos. Não tem problema. O segundo colocado só tem oito. Não pega. Então, não precisa poupar o Fortaleza para esse jogo e não ia poupar realmente. Cara, Fortaleza e Atlético Mineiro. Eu vou jogar. 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 Eu acho que o Atlético Mineiro joga no contra-ataque e o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro vai jogar igual eu jogou com o Fluminense. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Vou ficar surpreso. Vai ser uma surpresa boa. Eu vou ficar surpreso. O Atlético Mineiro jogar com a intensidade para frente dentro do campo do adversário. Não acredito. Não acredito. até porque o Filipão sabe que o forte do Fortaleza é o contra-ataque. O Filipão não vai dar espaço para o Fortaleza para atacar. O Filipão vai jogar atrás aos seus times. Fortaleza e Atlético Mineiro. Grande jogo, cara. Grande jogo. O time do Atlético Mineiro é forte, cara. Mesmo com o Filipão retranqueiro é forte. Cara, grande jogo, cara. Grande jogo. Fortaleza e Atlético Mineiro. 1x1. Eu vou de 1x1. Se fosse Minas eu ia falar 1x1 também. Para mim o Fortaleza até o primeiro empata. 1x1. Também no sábado 9 horas da noite Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro vem aí em queda. No último ciclo de jogos não ganhou nenhum. O São Paulo vem aí de uma vitória em cima do Atlético Paranaense. O São Paulo já está classificado nas oitavas de final da Sul-Americana. Tem 13 pontos ali. Vai ter que tirar. O São Paulo vai ter que perder. O Tigre vai ter que ganhar de goleada, tirar um saldo de golo. Esquece. São Paulo é o primeiro colocado do seu grupo. Já está nas oitavas de final da Sul-Americana. Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro deu uma subida depois deu uma caída muito grande. Eu vou de São Paulo. Para mim dá 2x0 São Paulo em cima do Cruzeiro. 2x0 São Paulo fora de casa em cima do Cruzeiro. Aí no domingo 4 horas da tarde primeiro colocado contra o segundo colocado. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras está na Libertadores. Libertadores. Palmeiras é o segundo colocado. Palmeiras já está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Já está classificado. Palmeiras só vai definir quem é o primeiro colocado. Se é o Palmeiras ou se é o Bolívar. Você vai ficar. Mas já está classificado. Acredito que o Palmeiras vai em primeiro lugar. E o Botafogo está na Sul-Americana. O Botafogo está aqui o primeiro colocado no Grupo A. Vai disputar está disputando com a LDU quem é o primeiro colocado. O primeiro colocado vai direto para ajeitar a Rádio Final do Sul-Americano. O segundo colocado vai disputar contra o terceiro colocado da Libertadores. Então não está definido que o Botafogo é o primeiro colocado na Sul-Americana, não. Então acredito eu que o Botafogo possa dar uma poupada contra o Palmeiras. Por quê? O Botafogo está a cinco pontos do Palmeiras. Cinco. Não vai perder a liderança. Então acredito eu que o Botafogo pode dar uma mexida ali no time tirar alguns jogadores dar uma descansada em alguns jogadores para o jogo da Sul-Americana. o Palmeiras também. Mas o Palmeiras não pode deixar o Botafogo abrir. Não pode deixar o Botafogo abrir. Então eu acho que o Abel não vai poupar. Apesar de eu acreditar também que o Botafogo não vai poupar. Vou dar a medida que pela diferença de ponto que o Botafogo pode tirar alguns jogadores. Palmeiras e Botafogo um jogão, cara. Olha, na boa o time do Palmeiras é melhor do que o Botafogo. Bom, é o mais regular. sempre é muito regular. Mas o Botafogo está muito regular. Carceramente eu não vejo esse jogo em derrotado. Para ter um derrotado um vai ter que jogar muito mal. O estilo do Botafogo vai jogar igual jogou contra o Cuiabá no contra-ataque. O Botafogo jogou contra o Cuiabá vamos lembrar Cuiabá não é a Palmeiras jogou contra o Cuiabá atrás o Botafogo jogou atrás o Botafogo jogou no contra-ataque o Botafogo torneu três chutes contra o Cuiabá contra o Palmeiras é óbvio que vai jogar da mesma maneira atrás pelo empate o Botafogo vai jogar contra o Palmeiras pelo empate está errado? Não está a cinco pontos do Palmeiras vai continuar a cinco pontos o Palmeiras acredito que vai tentar propor mas o jogo vai tentar ganhar e diminuir essa diferença grande jogo mas para mim dá empate para mim esse jogo dá empate para mim é jogo de 0 a 0 ou 1 a 1 no máximo não acredito em placar elástico para mim esse jogo dá empate 0 a 0 ou 1 a 1 também no domingo 4 horas da tarde Grêmio e Coritiba os dois o Grêmio está na Copa do Brasil mas a gente só tem Sul-Americano Libertadores Grêmio Coritiba o Grêmio terceiro colocado pega o Coritiba que é o último Grêmio favorito para mim o Grêmio pode até golear negócio de 3-4 a 0 Grêmio para mim em cima do Coritiba pode ser a goleada da rodada o Grêmio Coritiba 3 ou 4 a 0 em cima do Coritiba América Mineira Internacional domingo seis e meia da tarde o América Mineiro está na Sul-Americana mas se eu não estiver enganado o América Mineiro está aqui na terceira colocação quase que impossível de conseguir a classificação quase que impossível de conseguir a classificação então o América Mineiro Sul-Americana já foi vai jogar para a cumprida aberta e o Internacional o Internacional aqui o Inter está no grupo B está na segunda colocação do grupo B da Libertadores ainda não está definido porque o primeiro colocado tem 10 pontos e o terceiro colocado tem 8 o Internacional pode ser o primeiro colocado pode ser o segundo e pode ser o terceiro o Internacional pode ir para as oitavas de final pela Libertadores ou pela Sul-Americana então não tem nada definido por isso então vai ter que ir à Vera para Libertadores América Mineiro na zona de abaixamento lá com 8 pontos o Internacional na oitava colocação o Internacional vem de nos últimos 4 jogos 3 vitórias e 1 empate cara América Mineiro Internacional para mim da Internacional 2x1 Internacional em cima da América Mineira 2x1 em cima da América Mineira domingo Santos e Flamengo 6h30 da tarde comportões fechados vou repetir estão de sacanagem dá um mês de punição para o Santos estão de sacanagem o Santos tinha que perder ponto perder ponto ter o seu estádio interditado até o final do ano sem torcida sem torcida está interditado não está interditado não tira o interditado mas sem torcida até o final do ano dentro e fora de casa o Santos tinha que jogar até o final do ano sem torcida e perder pontos acabou acabou essa é a punição para o clube parar de dar moral porque tem clube que dá moral para a torcida organizada parar não vão aprender passando a mão do jeito um mês é passar a mão dar um mês de punição é só passar a mão um mês não é punição um mês é 4x5 1x1 com os jogos um mês não é punição punição é até o sol do mundo que eu estava fazendo ele inteiro sem torcida vai quebrar o time foda-se a culpa é da torcida simples assim simples assim ah o Santos vai cair por causa disso a culpa é da torcida organizada que estava ali atrás coloca a culpa toda em cima dele todo mundo olhando a culpa é de vocês acabou lógico tem culpa o Santos tem a diretoria tem isso tem o outro mas o quebra-quebra rojão torcida se o clube tem a ver pune o clube também mas o clube tem que ser responsabilizado também nesses casos assim não tem jeito a torcida só vai entender se o clube dele for penalizado um mês não é punição um mês não é punição desculpa um mês não é punição para qualquer um então joga Santos e o Flamengo é provavelmente na Vila sem torcida se o Santos jogar o que jogou contra o Corinthians que perdeu de 2 a 0 e o Flamengo jogar o que jogou contra o Bragantino que tomou o de 4 o Santos vai golear o Flamengo entendo o que eu falei se o Santos jogar o que jogou contra o Corinthians contra o Flamengo o Santos perdeu o Corinthians de 2 a 0 mas entendo se o Santos jogar o que jogou contra o Corinthians e o Flamengo jogar o que jogou contra o Bragantino o Santos vai golear o Flamengo O Flamengo vai tomar outra goleada Fica até difícil Se a gente pegar o Flamengo Antes da parada Eu ia falar que o Flamengo é favorito O Fernando Santos Mas qual é o Flamengo que vai jogar? É o Flamengo que jogou contra o Vasco da Gama E goleou Ou é o Flamengo que jogou contra o Grêmio e goleou Ou é o Flamengo que tomou um sapeca e a do Bragantino Não sei Se for o Flamengo que jogou contra o Vasco e contra o Grêmio O Flamengo vai golear o Santos Se for o Flamengo que jogou contra o Bragantino O Flamengo vai tomar uma goleada do Santos Esse jogo seriamente eu não sei Bom Se for falar pelo último jogo Eu vou apostar no Santos Para mim o Santos ganha do Flamengo 2x0 o Santos em cima do Flamengo Porque eu estou levando em consideração O Santos que jogou contra o Corinthians E o Flamengo que jogou contra o Bragantino O Santos que jogou contra o Corinthians Ganha do Flamengo Deu para entender? Se for o Flamengo diante da parada O Flamengo ganha do Santos E até goleia Mas eu vou com o que eu estou vendo no momento O que eu vi no momento É um Flamengo Que não existe O Flamengo que jogou contra o Bragantino Não existe Estou vendo esse Flamengo contra o Santos Que perdeu contra o Corinthians Assim para mim da Santos Santos 2x0 em cima do Flamengo Bragantino e Goiás Domingo 6h30 da tarde Bragantino vem de uma goleada em cima do Flamengo Empolgadaço Ali para o meio da tabela O Bragantino está aqui na Sul-Americana Acho que é o primeiro lugar do seu grupo O Bragantino se não estiver enganado É o primeiro lugar do seu grupo Mas ainda não está definido Então ele vai ser o primeiro ou o segundo Se ele for o segundo Ele vai jogar contra o terceiro da Não É Se ele for o segundo Ele vai jogar contra o terceiro da Da Libertadores Está ele e o estudiente disputando Quem vai ser o primeiro Então O Bragantino não vai poder poupar É Na Sul-Americana Vai ter que ir com o time principal Pode poupar alguns jogadores No Campeonato Brasileiro É E Joga contra o Goiás É O Goiás Que também está aqui É Deixa eu pegar aqui O Goiás também está na Sul-Americana Está com nove pontos Ainda não está definido Porque Santa Fé tem sete O Universitário tem sete Ou seja São dois times que estão na Sul-Americana Será que vão poupar Os dois times Têm chance de passar em primeiro O seu grupo Só que o Goiás Está Na zona de abaixamento Com onze pontos O Goiás pode sair Da zona de abaixamento Cara Jogo complicado Mas para mim Da Bragantino 2x0 O Bragantino Em cima do Goiás Para mim o Bragantino Vence 2x0 Em cima do Goiás E na segunda-feira O Vasco faz exatamente No seu estádio Até o final do campeonato A torcida não vai aprender Nem a do Samba Nem a do Vasco Só para lembrar A do Vasco Um mês atrás Fez a mesma coisa Qual foi a punição? Nada A punição de um joguinho Não aconteceu Não aconteceu nada O Vasco Jogou em São Januário De novo Com a sua torcida Sua torcida Quebrou A porra De novo Tacou Rodiões De novo A torcida do Vasco Tem que ser responsável Pela queda do Vasco De novo Ah, mas tem a sete Sede Diretoria Aterrada Meu irmão Tem tudo Mas a torcida Não tem direito De fazer o que fez Proteste-a De todas as maneiras Não vai ao estádio Ou vai ao estádio Fica de costa Bota a faixa Faz o que quiser Mas aquilo que fizeram Quebra-quebra Quebrar o estádio Patrimônio Tacar rojão Para dentro do campo Tem que ser Comunido Com perda de ponto E ficar O campeonato Inteiro Sem torcida Senão não vai adiantar Brasileiro Não aprende no amor Brasileiro Só aprende na dor Não tem jeito Só aprende na dor Essa é a verdade Vai ter um ou outro Que é ego Não é senão É Brasileiro Sua frente Na porrada Não tem jeito Só com punição Punição De dinheiro Porque nem prender Adianta mais Porque o crime Não descompensa Eu que estou na cadeia A cadeia não trabalha A cadeia não reabilita Ninguém A cadeia ainda Dá salário Então a cadeia Não sai para porra nenhuma Essa é a grande Verdade Agora tirar dinheiro Do bolso Irmão Perder ponto Isso Isso Acontece Isso acontece Aí Resolou Então irmão Um mês Ah o Vasco está um mês Por mim Ah estou de sacanagem Já não soe Estou de sacanagem Então joga Vasco da Gama Que é o 19º colocado Para os seus pontos E o Cuiabá Que é o 12º O time do Cuiabá É bem arrumado E é melhor do que o do Goiás Cara O Cuiabá vai jogar ali Pelo empate O Cuiabá pode até entrar Na zona de abaixamento Mas o jogo para o Vasco Apesar de não ter a torcida Talvez seja melhor Para o Vasco Não ter torcido Talvez para o Vasco Não ter torcida É a melhor coisa Que aconteceu A melhor coisa Que pode ter acontecido Para o Vasco É não ter torcida Cara Eu vou de empate Cuiabá e Vasco da Gama Vasco da Gama E Cuiabá Eu coloco Um a um Vasco da Gama E Cuiabá Um a um Vasco da Gama E Cuiabá Então tá aí Os meus palpites Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau